A cantora Damares nunca escondeu os problemas que uma mulher de Deus já enfrentou e a cantora sumiu da mídia, ficando no ostracismo por um longo período de sua carreira. Damares é uma mulher de origem muito humilde, o que vamos mostrar é uma das piores fases de sua vida. A gente, mesmo em meio a dor, na verdade a dor nos aproxima de Deus, ainda mais. Damares nasceu em um lar evangélico em 1980, em Umuarama, interior do Paraná. Com seis anos de idade, seus pais já perceberam que ela seria uma cantora, até que um dia ela muito pequena começou a cantar na igreja. E mesmo com muita timidez, todos perceberam seu talento e os admiravam. Apesar da grande desenvoltura que já era notória, Damares tinha que trabalhar na lavoura para ajudar seus pais que eram de uma família muito pobre. E isso a impossibilitou de estudar, cursando apenas a quinta série do primário. A igreja mais próxima ficava a alguns quilômetros de distância e, como não tinha um carro, ficava ainda mais difícil para ela seguir a carreira artística. A gente ia para a igreja com uma carrocinha de cavalo, que nem carro tinha, minha família, sete irmãos. E ali naquela igreja de madeira, eu sempre usava pessoas para falar comigo. Tanto que ela chegou até a desacreditar de seu sonho pelas tamanhas dificuldades, mas sempre persistiu com total apoio dos pais. Até que numa igreja, enquanto cantava, ela sentia um chamado de Deus e, a partir desse momento, as oportunidades começaram a surgir, passando a ser convidada frequentemente para cantar em vários eventos. Devido à grande pobreza, ela se apresentava nos cultos com figurinos doados ou emprestados pelas irmãs da igreja. E, em meio a tantas dificuldades financeiras, ela deu início à sua carreira em meados da década de 90, com o lançamento de seus primeiros álbuns ainda limitados e sem o devido reconhecimento do público. E Deus usava pessoas de longe para ir lá onde eu estava e dizia, filha minha, eu te chamei desde o mês da tua mãe. Te levarei um lado outro deste Brasil e fora dele, eu vou soprar teu nome. E tu vai ver o que eu vou fazer através da tua voz. E eu falava, Deus, é impossível. Como eu vou sair daqui deste lugar tão difícil? Foi no ano de 2004 que Damari sentiu uma mudança na sua história de vida, com o lançamento do álbum O Deus Que Faz, que ganhou o disco de ouro duplo pela mais de 100 mil cópias vendidas. Depois veio o álbum Diário de um Vencedor, de 2006, que vendeu mais de 50 mil cópias. Mas foi com o álbum Apocalipse, lançado em 2008, que a cantora explodiu em todo o Brasil e se consagrou como um dos maiores nomes da música gospel nacional, gerando grandes sucessos, como o hit Sabor de Mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Outras músicas também emplacaram, como A Batalha do Arcanjo e O Milagre. Tem que acontecer, tem que acontecer, o anjo vai dizer quem me te abençoar, por ordem de jubar, tem milagre. Com liberdade, hoje aqui vai acontecer. E quando foi pra mim gravar essa canção, Deus usou uma pessoa, eu nem tinha ouvido ainda. Deus falou pra mim aquela semana, Deus falou assim, filha, eu vou colocar um presente na tua mão. Nós estávamos passando uma luta muito grande financeiramente, em tantas outras áreas. E Deus falou pra mim desse jeito, eu pensei logo, talvez seja algum presente financeiro, alguém que vai dar alguma coisa. E quando eu recebi o CD, apenas no violãozinho, tocando esse hino. O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas o fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido, sem resposta. Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. E eu chorava, eu chorava muito. E Deus falou pra mim, lembra filha do presente que eu falei que ia te dar? Esse é o presente. E Deus tem curado tantas vidas, tantas vidas sendo sacudidas através deste louvor. Eu não sei como que pode alguém ainda querer falar mal e proibirem de cantar uma canção como essa, sabor de mel. Tá fora do conhecimento bíblico. Uma canção que Deus tem curado, tem salvado, tem libertado, tantas vidas das garras do satanás. Não, meu compromisso é com Deus, não é com o homem não, foi Jesus que me chamou. E Deus falou pra mim, eu vou falar. Deus falou pra mim, que ia ter muitos levantes, muita inveja, muita calúnia. Mas Deus falou pra mim, filha, não se preocupe, porque é eu que vou fazer tudo isso. O sucesso foi tanto que o álbum acabou vendendo cerca de um milhão de cópias. Depois vieram muitos outros álbuns de grandes sucessos. Com mais de duas décadas de carreira, Damaris já recebeu indicações para várias premiações, tais como o Troféu Talento e o Troféu Promessas. Damaris tem uma vida na presença de Deus com o intuito de sempre louvar e alcançar pessoas através de suas canções. Uma pessoa simples, muito bem casada com o pastor Aldori de Oliveira. E juntos tem uma linda filha. Damaris é uma artista muito popular no meio virtual, tendo obtido inúmeras visualizações de vídeos no YouTube. Seu canal, por exemplo, já acumula mais de 3 milhões de inscritos com milhões de visualizações. Exemplo disso é o vídeo Sabor de Mel, que conta com mais de 100 milhões de exibições. Assim como a música O Novo Vencedor, que é uma das faixas do seu sétimo álbum. E atingiu a marca de mais de 260 milhões de exibições. No Facebook, ela conta com 10 milhões de seguidores. Além disso, a cantora também é dona de um perfil no Instagram, com mais de 3 milhões de seguidores. Segundo o blog RN Política em Dia, Damaris é fundadora da Sociedade Assistencial Sara Vida, que foi idealizada em 2003 e que auxilia a população do estado de Pernambuco através de acompanhamentos e adolescentes, jovens e adultos, que se encontram em situação de vulnerabilidade e que são usuários de substâncias químicas. A Sara Vida é uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Também em 2014, Damaris fundou a Casa de Recuperação Feminina, em Olinda, também no estado de Pernambuco. Apesar dela sempre preferir manter segredos sobre quais os carros que ela dirige, um veículo que supostamente pode ser da cantora foi um Fiat Doblo Adventure Xingu modelo 2013. Esse é aquele veículo ocupado pelo casal que capotou após o homem bêbado aparecer na frente do carro, Apesar da gravidade do acidente que resultou, o casal sofreu apenas algumas escoriações leves e passou bem. Como todos sabem, foi um acidente muito grave. Nem era para mim estar aqui falando com todos vocês. Realmente eles receberam um grande livramento de Deus. A cantora Damaris nunca escondeu os problemas que uma mulher de Deus já enfrentou. Depois de lançar o álbum Obra Prima em 2016, que passou infelizmente despercebido pelo público. E também após lançar mais dois DVDs ao vivo no ano de 2018, Damaris passou por uma das piores fases de sua vida. O motivo? Damaris perdeu seu amado pai, o pastor Antônio, que segundo a cantora, era quem o ajudava com os repertórios, pois era um homem de Deus e tinha um grande discernimento espiritual. No entanto, o pastor Antônio também lutava contra uma doença. E infelizmente não resistiu ao morrer na madrugada do dia 27 de maio de 2018, aos 73 anos de idade. E Damaris, totalmente abalada, teve que enfrentar o luto e entrar em depressão. Tempos depois desse triste acontecimento, a cantora desabafou em uma entrevista, afirmando que chegou a entrar em depressão depois da perda do pai. Eu entrei em depressão, eu comecei a ficar em depressão, foi um tempo muito difícil para mim. Eu nunca mais tinha parado, eu não quero mais gravar, não quero mais saber de nada. Foi terrível, só que dessa vez foi ainda pior, porque foi uma outra situação. E de fato, depois da morte do pai, a cantora sumiu da mídia, ficando no ostracismo por um longo período de sua carreira. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses quatro vídeos que aparecem aqui na tela. E até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho